Item de número 4, processo número 48500-00-6265-2013, resultado do reajuste tarifário de 2014 da Cooperativa de Eletrificação Rural da Região da Promissão Limitada, CERPRO. Relator diretor José Jorosa. Também inicio lá no item 7, que em 1º de abril de 2014, foi homologado o reajuste tarifário de 13 da CERPRO com o reajuste tarifário negativo de menos 12,51. E tendo em vista a homologação do resultado do reajuste tarifário de 13, a SRE produziu a nota técnica 102 de 14 e a nota técnica 118 em 7 de abril, que apresentaram os detalhes da proposta do reajuste tarifário anual de 14 para a permissionária, em qual contempla aquela decisão de ontem sobre a redução da CDE. É o relatório. Bom, como já a Procuradoria já se manifestou, O reajuste tarifário anual médio aplicado sob as tarifas da revisão tarifária extraordinária é de 8,6, dos quais 17,9 corresponde ao cálculo econômico e menos 8,79 refere-se aos componentes financeiros pertinentes. Considerando como referência as tarifas atualmente praticadas, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da CERPRO será de 31,8. A diferença entre o reajuste médio calculado e o efeito médio percebido pelo consumidor deve-se à alteração do mercado subsidiado pela CDE e ao resultado definitivo da revisão 12 e do reajuste de 13, que se somam todo e o efeito se produz todo a partir de agora. A homologação do resultado da primeira revisão tarifária e do primeiro reajuste do ciclo ensejou a necessidade de ajustar as tarifas da revisão extraordinária, que servem de base para o cálculo do atual reajuste tarifário. Isso porque, da revisão extraordinária, as tarifas foram calculadas considerando um resultado provisório para a revisão tarifária. Também não foram previstos os efeitos do primeiro reajuste do ciclo nas tarifas da revisão extraordinária. O resultado do ajuste foi um aumento de 18,61 nas tarifas homologadas na revisão extraordinária. A principal razão desse ajuste foi a atualização da receita da permissionária em função do retorno do consumidor livre para o mercado cativo da condicionária, que impactou significativamente na receita da permissionária. Fato esse que não havia sido observado quando a realização da revisão extraordinária. O efeito conjugado ao ajuste nas tarifas da revisão extraordinária de 18,61 pontos percentuais com resultados do reajuste tarifário anual de 8,6 e da alteração do mercado subsidiado pela CDL de 2,33, resulta em efeito médio a ser percebido pelos consumidores da SERP de 31,80. Então, aí tem uma formulazinha que mostra como é que chega nesse valor. Com efeito médio possui como referência as tarifas efetivamente homologadas na revisão extraordinária, a diferença entre efeito médio calculado de 31,80 e o reajusto médio de 8,60 deve-se ao fato que a base de comparação do efeito médio é de 18,61, menor que a base de comparação dos índices de reajuste tarifário e que a alteração do mercado subsidiado pela CDL impactou as tarifas em mais de 2,33 pontos percentuais. Então, esse gráfico aqui, a semelhança do que o doutor André mostrou anteriormente, mostra um período de abril de 11, quando começou a questão das revisões tarifárias, que ela se mantinha em um patamar da ordem de 400 e poucos reais o megawatt, e com a revisão extraordinária, ela caiu bastante para bem menos de 300. E a hora, ela vai recuperar um pouco, mas mesmo assim vai ficar abaixo do valor da sua supridora, que é a CPFL Paulista. E no quadro 1, ele mostra o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores atendidos em alta e baixa tensão. Vocês podem verificar que o de alta tensão vai ter um aumento bem mais significativo, da ordem de 37,17 e o de baixa tensão da ordem de 14,9. Aqui estão todos os consumidores em baixa tensão, inclusive o residencial. E na outra tabela, mostra os ídolos de custo que conduziram a efeito médio. Então, vocês podem observar aqui os encargos setoriais, 0,88. A energia comprada, ela teve uma diminuição forte, mas teve um, no transporte, teve um aumento bem significativo, de 21,94. Então, a parcela, o reajuste tarifário, se vocês observarem, a parcela B é 3,61 e a parcela A 13,78. O problema é que teve o efeito do ajuste da revisão do tarifário extraordinário e do mercado subsidiado pela CDE, que fez com que aumentasse, que inicialmente seria de 8,60, aumentasse mais 21,37. Fez com que o efeito médio a ser percebido será da ordem de 31,8. Então, no cálculo da receita anual, o valor de R$ 4,4 milhões, aproximadamente, obtido, considerando as tarifas econômicas da revisão tarifária extraordinária, foi acrescido o valor de pouco mais de R$ 800 mil, de modo a considerar o resultado da revisão de 2012 e o reajuste de 2013, resultando no valor final de pouco mais de R$ 5 milhões. E a revisão de 2012 da CERP deveria ter sido realizada em abril de 2012 e o reajuste de 2013, em abril de 2013. Entretanto, foi necessário postergar a realização da revisão e do reajuste, tendo em vista que a metodologia de revisão somente foi aprovada em março de 2013. E, portanto, esse ajuste econômico corresponde à diferença entre a receita econômica verificada da concessionária no período de referência e aquela que deveria ter sido recebida, considerando o efeito da revisão definitiva e a realização do reajuste em 2013, nas tarifas da revisão de fara extraordinária. Então, o impacto dessa alteração também faz sentir os componentes financeiros do atual reajuste, como descrito. Quanto à parcela A, os custos da parcela A representam 33% da receita econômica per missionário. O aumento desses custos corresponde a 13,78% do total e de 17,39% que compõem o índice e ajuste tarifário da CERP. Então, destaca-se a variação no transporte, que teve um efeito médio de 21,94% e de menos 9,04% da energia comprada. No caso específico, no item 25, no caso específico da CERP, a aplicação do referido de desconto, desconto sobre a TUSD, em uma receita econômica que corresponde a 107% da receita de referência da supridora. Por consequente, as tarifas da previsionária são, em média, inferiores à supridora. Como exemplo, a tarifa B1 da CERP é 284,20% e da CPFL Paulista, 309%. Isso depois dos reajustes já. Quanto à parcela B, os custos da parcela B representam 66,51% da receita econômica per missionária. E, na atualização da parcela B, é considerado uma avaliação acumulada do PCA de 6%, subtraído o fator X estabelecido na revisão de 1,15%. E, ao considerar que a parcela B da CERP tem a participação expressiva na receita da previsionária, o incremento desses custos corresponde a 3,61% do custo total de 17,39%, que compõe o índice de reajuste. Quanto aos componentes financeiros, o IRT econômico de 17,39% foram adicionados os componentes financeiros devidos, no total de menos 8,79 pontos percentuais, resultando no percentual final de 8,60%, para o reajuste tarifário de 14. E, dentre os componentes financeiros a ser recuperado no próximo período tarifário, destaque-se o ajuste financeiro relativo à postergação na revisão tarifário em período de 12 e do reajuste tarifário de 13, como eu havia dito. Então, o valor anual da diferença de receita em questão foi devidamente apurado e atualizado mensalmente pela avaliação da IPCA até janeiro de 14, por fazer um total de pouco mais de R$ 660 mil negativo, que está sendo considerado integralmente no ajuste, nesse reajuste tarifário. E aí, nos gráficos 2 e 3, mostra-se a composição da receita com tributos, que o custo da distribuição é da ordem de quase 55%, transmissão 16,4%, o custo da energia 6,5% e os encargos, aí, tanto setoriais 4,8% mais PIS com FINS, e vai dar aí um pouco mais de 20%. Quanto aos descontos pela subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a SERP, em relação ao período de competência de abril de 14 a março de 15, até o décimo dia útil do mês subsequente, é da ordem de R$ 30.690. Passo o dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo, voto pela aprovação da resolução com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual de R$ 8,60, a ser aplicado às tarifas da SERP, a partir de 15 de abril de 14, que representa um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de R$ 31,80, sobre as tarifas homologadas na revisão tarifária extraordinária, pela fixação das tarifas de suprimento da supridora CPFL Paulista para a SERP, além de fixar os valores de cota anuais da CDE e do PROINFA, bem como os níveis de desconto sobre a energia e transporte a serem observados nos reajustes tarifários subsequentes. E também homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a SERP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Bom, senhores, aqui vocês podem observar que, como juntou um reajuste e o efeito da revisão tarifária extraordinária, tardiu, aumentou demais. Não seria esse valor se você já tivesse sido considerado lá atrás há tempo. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual da SERP cooperativa, com aumento de 8,60, mas que, em função de todos os efeitos já explicados no relatório, produz um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 31,80%. Também decidiu pela fixação das tarifas de suprimento da concessionária supridora da cooperativa CPFL Paulista, fixar o valor das cotas anuais do CDE e ProINFA, bem como dos níveis de desconto sobre energia e transporte a serem observados nos reajustes tarifários subsequentes. E também homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da cooperativa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.